Pela manhã Eu acordo bem cedinho Pego a Bíblia e também o violão No horizonte o sol vem despontando E os pássaros cantando Fazendo festa no meu sertão É domingo, dia de adoração E eu pelo caminho cantarolando uma canção Quando da igreja for me aproximando Ouço um grande barulho de glória a Deus Que linda um som Igreja simples, chão batido, caso humilde Mas ali nunca faltava o amor e a comunhão Hoje tudo está tão diferente Já não é como antigamente Que saudade dos irmãos Casinha velha e estrutura de madeira Cobertura de espeia Feita de barra e capim Pode ter algo mais bonito neste mundo Por ti tenho amor profundo E jamais vou te esquecer Casinha velha Casinha velha que já foi apedrejada Tu és minha igreja amada Onde Cristo me salvou Casinha velha Sem calçada, sem garanda Casinha humilde Só saudades que restou Casinha velha e estrutura de madeira Cobertura de esteira Feita de barra e capim Pode ter algo mais bonito neste mundo Por ti tenho amor profundo E jamais vou te esquecer Casinha velha que já foi apedrejada Tu és minha igreja amada Onde Cristo me salvou Casinha velha Casinha velha Sem calçada, sem garanda Casinha humilde Só saudades que restou Casinha velha Sem calçada, sem garanda Casinha humilde Só saudades que restou Casinha velha Casinha velha Casinha velha Seu socorro já vem vindo, pode ter certeza Deus já vai chegar Com o seu poder imenso, toda a sua dor ele vai estar Ele vem te socorrer, tirar da solidão um desespero que não tem fim Em te fazer vencedor, te tirar da dor, te fazer feliz Sei que não tá nada fácil, os pensamentos às vezes vem só pra te sufocar Fazendo o retorno ao passado, que te traz lembranças e te magoar Mas Deus já decretou vitória pra você aqui, irmão, nesse lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível, tudo ele pode fazer Veja que a vitória está vindo pra você E quem viu você chorar, sorrindo agora vão te ver Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você Seu socorro já vem vindo, pode ter certeza E Deus já vai chegar Com o seu poder imenso, toda a sua dor ele vai estar E quem vem te socorrer, tirar da solidão um desespero que não tem fim Vem te fazer vencedor, te tirar da dor, te fazer feliz Sei que não tá nada fácil, os pensamentos às vezes vem só pra te sufocar Assim por retornar, assim por retornar o passado, que te traz lembranças e te magoar Mas Deus já decretou vitória pra você aqui, irmão, nesse lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível, tudo ele pode fazer Veja que a vitória está vindo pra você E quem viu você chorar, sorrindo agora vão te ver Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você Eu comparo a vida de um homem sem Deus Uma folha seca caída no chão Quem vai para onde o vento levar Tudo é tristeza, tudo é solidão Seu viver é triste, tão cheio de dor Seus dias turbados sem consolação Assim é a vida de um homem sem Deus É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Já fui um perdido pelo mundo afora Eu não tinha paz nem consolação Cheio de problemas, tão desanimado Meu viver tristonho, triste solidão Hoje sou um crente, já não vivo ao léu Tenho meu caminho que vai pra senão Assim vou cantando, almejando o céu Já não sou uma folha caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida de um homem O choro da alma, é coisa que só Deus vê Tempos difíceis, que só Deus pode nos entender Choras baixinho, não tem ninguém pra conversar Angustiado, até pensas em parar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Vaso que era rachado Agora é vaso de valor Mas o que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu A luta é grande Mas Deus precisa trabalhar Moldar o vaso Pra depois ele usar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Vaz o vaso de valor Vaz o que era rachado Agora é vaso de valor Vaz o que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Não vou me preocupar com as dificuldades Mas tem com a probabilidade Pois eu sei que eu vou conseguir Não vou me preocupar com as circunstâncias Eu não vou dar importância Pois eu sei que eu vou conseguir Pois eu estou firmado na promessa E não há nada que impeça Quando esse Deus quer abençoar A porta que ele fecha Ninguém abre A porta que ele abre Ninguém pode fechar A porta que ele fecha Ninguém abre A porta que ele abre Ninguém pode fechar Foi meu Deus Quem me prometeu Foi meu Deus Quem me prometeu Passa o tempo que passar Eu não vou me preocupar Minha bênção eu vou receber Foi meu Deus Quem me prometeu Foi meu Deus Foi meu Deus Quem me prometeu Passa o tempo que passar Eu não vou me preocupar Minha bênção eu vou receber Quem sabe você pode estar aflito Há muito tempo tem perdido Mas a tua bênção não chegou Mas quero te dizer Fique tranquilo Jesus é o seu amigo E ouvi o teu clamor Queremos que seja No nosso tempo Mas o tempo dele é perfeito Na hora certa vai te abençoar Pois ele não é homem Pois ele não é homem pra que minta E nem filho do homem Pra que possa se arrepender Pois ele não é homem pra que minta E nem filho do homem Pra que possa se arrepender Foi meu Deus Foi meu Deus Quem me prometeu Foi meu Deus Quem me prometeu Passa o tempo que passar Eu não vou me preocupar Minha bênção eu vou receber Foi meu Deus Quem me prometeu Foi meu Deus Quem me prometeu Passa o tempo que passar Eu não vou me preocupar Minha bênção eu vou receber Passa o tempo que passar Eu não vou me preocupar Minha bênção eu vou receber 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 Filho, eu já te vi, sei como estás A palavra no mundo que eu falei acontecerá E por que entristece o teu coração? Se a vitória é certa, passa o vento e chuva, mas chega o verão Quando Abraão clamou ao altar, eu respondi Quando Daniel entrou na cova, lá cheguei Quando os três jovens entraram no fogo, lá desci Quando José foi vendido, encontrei Quando Josafá me invocou, entrei na guerra Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi Quando Josué estava lutando, o sol parou Quando Israel se viu a vida, eu ouvi Eu não mudo, eu não mudo, filho nunca mudei Eu não mudo, eu não mudo, não Eu não mudo, eu não mudo, não Eu não mudo, eu não mudo, não Eu não mudo, não Porque choras assim, olha para mim Eu não mudo Quantas vezes tua alma quer desesperar Dizendo o tempo da minha vitória Nunca virá Cada tempo que passa A tua alma chora Tentando vencer, mas Deus manda dizer Sou dono da glória Quando Abraão clamou ao altar, eu respondi Quando Daniel desceu na cova, lá cheguei Quando os três jovens entraram no fogo, lá desci Quando Josué foi vendido, eu achei Quando Josafá me invocou, entrei na guerra Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi Quando Josué estava lutando, o sol parou Quando Israel se viu aflito, o mar abri Eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo Eu não mudo, filho nunca mudei Eu não mudo, alemão Eu não mudo, eu não mudo Eu não mudo, porque choras assim, olha para mim Eu não mudo, eu não mudo Todo este silêncio do tempo de prova vai resplandecer Marque a hora e minutos também Meu relógio não para e na hora marcada Tua vitória vem Quando Abraão clamou ao altar, eu respondi Quando Daniel desceu na cova, lá cheguei Quando os três jovens entraram no fogo, lá desci Quando Josafá me invocou, entrei na guerra Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi Quando Josué estava lutando, o sol parou Quando Israel se viu aflito, eu ouvi Eu não mudo Eu não mudo, eu não mudo Eu não mudo, filho nunca mudei Eu não mudo, eu não mudo Porque choras assim, olha para mim Olha para mim, eu não mudo Eu não mudo, filho nunca mudei Eu não mudo Eu não mudo, eu não mudo Eu não mudo É só glorificar que a vitória virá Eu não mudo É só glorificar que a vitória virá O meu nome é sempre É sempre É sempre, sempre será Minha vida foi uma procura Com a alma cheia de agruras Eu chorava tanto E tentando achar uma saída Apagar cenas da minha vida Quantos desenganos A verdade eu já conhecia Que Jesus morreu por mim um dia Quanto sofrimento Foi ferido também e humilhado Por amor ele sofreu calado Todos os momentos A realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado triste do meu coração É enxugar as lágrimas que ainda roubam no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução Então Queima Jesus Queima, queima toda amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Jesus Toca, toca fundo no meu ser Do seu amor me surpreenda Quero sentir sua presença Nos seus abraços de poder Na realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado triste do meu coração Apagar esse passado triste do meu coração E pra isso eu sei que só Jesus E pra isso eu sei que só Jesus Queima, queima toda amargura Queima, queima toda amargura Toca Jesus Toca, toca Toca, toca fundo no meu ser Do seu amor me surpreenda Quero sentir sua presença Nos seus abraços de poder Queima, queima toda amargura 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 Em meio às tribulações Em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Oh Jesus Oh Jesus, a ti confesso Não dá pra viver Sem sentir a tua presença No meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero o teu poder Ainda que Pra te servir Jesus Eu tenho que chorar Te servirei Porque comigo Estarás Sofrer contigo É bem melhor Do que errar Perdoa-me E às vezes Não consigo nem falar Troco as lágrimas Meus olhos Vem molhar Como sinal Que tu estás Neste lugar Oh Jesus A ti confesso Não dá pra viver Sem sentir a tua presença No meu ser Sou eterno dependente Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero o teu poder Ainda que Pra te servir Jesus Eu tenho que chorar Te servir Te servir Porque comigo Estarás Sofrer contigo É bem melhor Do que errar Perdoa-me Porque às vezes Não consigo Não consigo nem Falar Logo as lágrimas Meus olhos Vem molhar Como sinal Que tu Estás Neste lugar Ainda que Pra te servir Jesus Eu tenho que chorar Te servirei Porque comigo Estarás Sofrer contigo Sofrer contigo É bem melhor É bem melhor Do que errar Perdoa-me Porque às vezes Não consigo nem Falar Logo as lágrimas Meus olhos Vem molhar Como sinal Que tu Estás Neste Lugar Neste Lugar Neste Lugar 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 Ele temia o Senhor e cantava louvores ao Deus de Abraão Toda vez que ele tocava, Deus se alegrava desde os altos céus E recebendo o seu louvor, Deus o chamou pra ser rei de Israel O seu coração humilde, alcançou a graça e a sabedoria E revestido de poder, ele pôde vencer o gigante Golias Durilhando a sua alma, todo mau espírito pra longe fugia Pois se louvas a Deus com frangueza, até a tristeza salta de alegria Toca menino da fé, toca mais uma canção Ninguém pode resistir, o dedilhar de suas mãos Toca que Deus quer ouvir Lindos salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Tenha esperança de morar na glória Deus o grande criador É o vencedor de todas as guerras Seu olhar cheio de amor Sempre se voltou para os fiéis da terra Onde existe a humildade Deus tem liberdade para operar Pois o Senhor dos senhores Em meia aos louvores Ele sempre está Louve o nome do Senhor Cante com amor os salvos de Davi Seja um crente fiel Que dos altos céus Deus vai te ouvir Exalte seu nome santo Através do encrante com que ele te ensinou Pegue o instrumento seu E louve a Deus como Davi no flor Toca menino da fé, toca mais uma canção Ninguém pode resistir, o dedilhar de suas mãos Toca que Deus quer ouvir Lindo os salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Tenha esperança de morar na glória Que da fé, toca mais uma canção Que do que eu me engano Que do que eu me engano Que da fé, toca mais uma canção Deus, estou aqui, vim falar de mim Deus, eu já sofri, já chorei demais Deus, eu preciso do seu abraço Deus, pra aliviar o meu cansaço Deus me aceita de volta, sei que não mereço Mas Jesus pagou por mim um alto preço Deus amou no seu sangue, ali na dura cruz E por esse amor eu te peço perdão Escute a voz do meu coração Que desesperado implora por salvação Deus me aceita de volta, sei que não mereço Mas Jesus pagou por mim um alto preço Derramando o seu sangue, ali na dura cruz E por esse amor eu te peço perdão Escute a voz do meu coração Que desesperado implora por salvação Deus me aceita de volta, sei que não mereço Mas Jesus pagou por mim um alto preço Deus me aceita de volta, sei que não mereço Deus me aceita de volta, sei que não mereço Deus me aceita de volta, sei que não mereço Deus me aceita de volta, sei que não mereço Deus me aceita de volta, sei que não mereço Deus me aceita de volta, sei que não mereço Deus me aceita de volta, sei que não mereço Deus me aceita de volta, sei que não mereço Deus me aceita de volta, sei que não mereço Deus me aceita de volta, sei que não mereço Deus me aceita de volta, sei que não mereço Deus me aceita de volta, sei que não mereço Deus me aceita de volta, sei que não mereço Salvação Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho Coração batendo, angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar você desse vento Se a fúria do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado pra vencer E se reinar com ele Deus vai na frente garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair água da rocha Com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Lá no Egito, trouxe as tragas e humilhou Elohim El Shaddai, Adonai, Adonai Adore o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dele Faz a morte vir a vida Já tudo tem uma saída Faz em ti um campeão Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora E Deus vai tirar você desse vento Se apura do inimigo contra ti e se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado para vencer E reinar com ele Deus vai na frente garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes Insurjeitando os inimigos Porque ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com este Deus Com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Trouxe as vagas e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Faz a morte vir a vida Faz a morte vir a vida Já tudo tem uma saída Não há Deus como este Deus Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dele Faz a morte vir a vida Pra tudo tem uma saída Faz de ti um campeão Faz de ti um campeão Faz de ti um campeão Sempre vou lembrar Da coragem, do amor Da firmeza e vontade Da fé e devoção Da igreja do tempo de Paulo De Pedro e João Que enfrentavam a fúria de Roma Mas nunca negaram Sua fé de cristãos É um exemplo pra mim Verdadeira lição Eu queria ver Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Entrou pra mim Verdadeira lição Oh meu Deus É viva Viva tua igreja de novo Faz a chama Até neste povo Começando em meu coração Eu queria ver Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Em plena arena Enfrentando os teus Quanto mais Quanto mais a fogueira Verdadeira lição É viva É viva tua igreja de novo Faz a chama Averna este fogo Começando em meu coração Ó meu Deus Reaviva tua igreja de novo Faz a chama bater neste fogo Começando em meu coração Imagine um lugar Onde tudo é muito lindo Imagine um lugar Onde não haverá dor Nem ódio, nem rancor É o céu pra onde eu vou Imagine você Voando com os anjos Imagine você Andando pelas ruas De ouro e de cristal Como nunca viu igual Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantaria Imagine você Imagine você Num corpo transformado Imagine você Falando com Abraão Isaac, Isaac e Jacó Estaremos juntos lá Imagine você Recebendo uma coroa Imagine você Cantando num coral Um hino sem igual Um hino sem igual Um hino triunfal Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Santo, santo é Senhor Para sempre cantaria Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantaria Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantaria Para sempre cantaria Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Santo, santo é Senhor Para sempre cantaria Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantaria Pra sempre cantaria Pra sempre cantarei Pra sempre cantarei Eu vivi dentro de um calabouço Abrisonado 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 sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu O meu coração batia forte como quem diz é o fim Pensei, tudo está perdido, não aparece um amigo que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando dizer-me assim Não temas, eu estou contigo, sou eu teu amigo e vou te fazer feliz Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu Me deu Me deu Me deu Me deu Me deu Você já parou pra pensar O que vai ser de você Quando Jesus voltar Só Deus pode saber Você já parou pra ouvir O que diz o Senhor Aquele que nele crê Vitória vai receber Um dia vamos morar Na linda mansão de amor Lá não haverá mais planta e nem dor Não, não, não Lá não haverá mais planta e nem dor Eu vou cantar Cantar com o nosso Senhor Eu vou cantar Cantar com o nosso Senhor Eu vou morar Na linda mansão de amor Eu vou morar Na linda mansão de amor Quantas vezes Jesus falou Você não quis ouvir Desespero tomou conta A vida está A vida está por um dia Eu vou morar Eu vou morar Eu vou morar Eu vou morar Lá não haverá Na linda maçã de amor Eu vou morar Na linda maçã de amor Eu vou cantar Cantar com o nosso Senhor Eu vou cantar Cantar com o nosso Senhor Eu vou morar Na linda maçã de amor Eu vou morar Na linda maçã de amor Eu vou cantar agora A canção mais importante da minha vida Nos momentos mais difíceis Foi quando veio a inspiração de Deus E eu compus para Ele O que é vitória Irmãos amados Ele pode resolver Ele pode resolver O que é vitória É só pedir Sua graça Quer vitória Quer vitória Vai chorando E o que é vitória Ele pode resolver Ele pode resolver E o que é vitória Ele pode resolver Então verá O que é vitória Quer vitória Vai chorando Ele chora Ele chora Ele chora Levanta a mão Receba a bênção Nesta hora É só pedir Mas vai chorando Ele chora E o que é vitória E o que é vitória E o que é vitória Ele pode resolver Já é madrugada Eu aqui sozinho Pensando na vida Meio que desabafando Uma lágrima no rosto rolando E no meu peito Um grande vazio Uma grande dor Sozinho eu e o violão A lua e esta canção É a maneira que eu encontrei Pra desabafar Já recebi o meu chamado E ainda estou aqui Preso nesse mundo A me iludir Com sonhos que mais parecem ilusão Com sonhos e opiniões Já cansei de ouvir Mas hoje ouvi algo Me pensei pra ti Deus usou um homem Que me disse assim Eu quero ouvir você louvando Para mim Eu quero ouvir você louvando Para mim Eu quero ouvir você louvando Para mim Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Já é madrugada Já é madrugada E eu aqui sozinho Pensando na vida Meio que desabafando Uma lágrima no rosto rolando E no meu peito Um grande vazio Uma grande dor Sozinho eu e o violão A lua e esta canção É a maneira que eu encontrei Pra desabafar Já recebi o meu chamado Ainda estou aqui Peso nesse mundo A me iludir Com sonhos que mais parecem ilusão Conselhos e opiniões Já cansei de ouvir Mas hoje ouvi algo Me pensei pra ti Deus usou um homem Que me disse assim Eu quero ouvir você louvando Para mim 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 Eu quero ouvir você louvando Mesmo que não haja fruto na videira Mesmo que não haja flores no jardim Até mesmo que a figueira não floresça Nem chova na terra e nem a erva cresça Há um Deus do céu olhando para mim O que eu não posso é ficar calado Estando feliz ou mesmo atribulado Ainda louvarei seu nome mesmo assim Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é o meu Senhor 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 Eu louvarei ao Senhor Ele é rei Mesmo que o fruto da figueira minta Mesmo que não haja chuva sobre a terra Mesmo que não haja ovelhas no curral Mesmo que na terra sobrevenha o mal Louvarei a ele na paz ou na guerra Louvarei seu nome enquanto viver E quando aqui da terra eu desaparecer Nem mesmo assim o meu louvor encerra Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei Ele é o meu Senhor Eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor Cantarei, Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor, Ele é rei Eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor Cantarei, Ele é o meu Salvador Ele é o meu Salvador Sim, Ele é rei Ele é os olhos do cego É a fala do mundo, é as pernas do coxo É a canção do surdo, na fome do pobre Ele é o pão Do carente necessitado, Ele é a saída Do frio do mendigo, é a cama aquecida É a força do homem na tentação Ele castiga e açoita, aquele que ama E se for preciso, coloca na cama Mas logo socorre o seu filho na dor Olhos de chamas de fogo, estão te olhando Contemplam as lágrimas que está chorando Ele abala o inferno em o nome do amor Ele cura, lepra, perdoa, perdoa, pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida pra quem quer viver Até o mar lhe obedece Tempestade passa Troca o sorriso do rosto sem graça Se o homem está morto, ele faz renascer Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória Julgar as nações Ele castiga e açoita, aquele que ama E se for preciso, coloca na cama Mas logo socorre o seu filho na dor Olhos de chamas de fogo, estão te olhando Contemplam as lágrimas que está chorando Ele abala o inferno em o nome do amor Ele cura, lepra, perdoa, pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida pra quem quer viver Até o mar lhe obedece Tempestade passa Troca o sorriso do rosto sem graça Se o homem está morto, ele faz renascer Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória E virá em um trono de glória julgar as nações Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória julgar as nações Se está tudo obscuro E não tem saída pra você Se o abismo é tão profundo E não tem pra onde correr Tantas lutas tem passado Espinhos tem atravessado Caminhos que são labirintos E não tem saída Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz em meio à escuridão E essa mesma luz vai ajudar você Basta você chamar Que vem te socorrer Vida se deserta, ele vai te tirar Águas cristalinas irão transbordar Esse é o Deus que morreu por ti E em sua vida ele quer agir Espinhos e flores vão se transformar As trevas e luz pra te iluminar E o caminho certo você vai seguir E desse labirinto você vai sair Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz em meio à escuridão E essa mesma luz E essa mesma luz vai ajudar você Basta você chamar Que vem te socorrer Vida se deserta, ele vai te tirar Sim, sim, sim Águas cristalinas irão transbordar Esse é o Deus que morreu por ti E em sua vida ele quer agir Espinhos e flores vão se transformar As trevas e luz pra te iluminar E o caminho certo você vai seguir E desse labirinto você vai sair E desse labirinto você vai sair Se eu tivesse asas pra voar Se eu tivesse asas pra voar Boaria o encontro de Deus E quando eu chegasse lá eu diria sim Jesus eu te amo demais e nunca vou te deixar Pois o amor que eu sinto não dá pra explicar Por isso eu te amo demais e nunca vou te deixar Esse amor é tão grande Dentro do meu coração Confesso não dá pra explicar Meu irmão Mas se você acertar Vai sentir esse amor E nunca mais vai deixar Se eu tivesse asas pra voar Se eu tivesse asas pra voar Se eu tivesse asas pra voar Quando eu chegasse lá eu diria sim Jesus eu te amo demais e nunca vou te deixar Jesus eu te amo demais e nunca vou te deixar Pois o amor que eu sinto não dá pra explicar Por isso eu te amo demais e nunca vou te deixar Esse amor é tão grande dentro do meu coração Confesso não dá pra explicar, meu irmão Mas se você aceitar, vai sentir esse amor E nunca mais vai deixar Mas se você aceitar, vai sentir esse amor E nunca mais vai deixar Se eu tivesse asas pra voar Se você aceitar, vai sentir esse amor Se você aceitar, vai sentir esse amor